Paz do Senhor, povo de Deus da paz, Senhor, bom dia, gente, tô aqui, hoje eu vou pegar a bicicleta da minha tia pra dar uma volta, né, a cara tá toda inchada, porque essa noite, né, eu ainda não desci os vídeos, porque aqui tá ruim de internet e eu não consegui postar vídeo, aí daí eu tô gravando aqui hoje, mas eu vou tentar ver se eu consigo em algum lugar, onde tem uma área pra poder tentar postar vídeo, então, eu desci, vou dar uma volta aqui, aqui tá sol, tô com dois, duas túnicas, né, que tá bem frio, pra mim é frio, né, porque eu não sou acostumada com esse frio todo, e daí a gente chega num lugar assim e fica bem frio, mas é isso, aí eu tô indo aqui dar uma volta, se Deus quiser. Paz do Senhor, povo de Deus, bom dia, bom dia, deve ser umas 10 e pouca, mais ou menos, tô eu aqui, olha, friozinho bom da Itália, me pensa pura, né, agora, se Deus, eu vou andar de bicicleta, aí, ó, de bike, bike da minha tia, se Deus quiser, vou no centro, aí eu vou mostrar pra vocês aqui como é que é, se Deus quiser, tá bom, vamos lá, gente, sentar na bike, que, ai, podia ter um negocinho aqui, né, pra poder segurar o celular, vamos lá, vamos ver se eu consigo aqui, colocar, peraí, 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 aí, tá dando pra segurar aqui, ai, que legal, vai dar pra, vai dar pra gente se ver, Bom, gente, é isso, mais um dia, bom, meu primo, ai, meu Deus, não sei se eu peguei, peraí, eu acho que eu não peguei o negócio, peraí, pronto, gente, voltei, vou pegar, aqui, ó, esse negocinho aqui, que é de prender bicicleta, e vamos lá, vamos ver, Uh, eu não vou deixar meu celular aqui não, porque acho que vai ser um pouquinho, perigoso, não, o celular ali, Aí, stop, sentindo a cidade, se Deus quiser, e é isto, Ei, gente, ai, vim de bicicleta, a bicicleta quebrou, a correntinha saiu do meio caminho, sujei minha mão toda, consegui parar no supermercado e limpar, tá vendo, Glórias a Deus, estou aqui andando no centro da cidade, vou mostrar pra vocês, se Deus quiser, Aqui é uma escola, ali, uma escola, e aqui é o centro, Olha, gente, aqui é assim, ó, bom, fui inventar de sair de casa, mas assim, não deu muito certo, né, porque eu tô aqui, toda suja de Bicicleta, a coisa saiu, e aí, aqui é uma rosinha, ali, é como se fosse o centro, sabe, aqui, e eu vou tentar mostrar pra vocês mais coisas, se Deus quiser. Olá, gente, a paz do Senhor, então, é, eu tô hoje de véu, por que que eu tô hoje de véu aqui, né, na Itália? É, por que? Meu cabelo tá bem grande, né, e eu prendi só pra trás, é por que hoje tá muito frio, gente, como eu não uso capotinho, eu vou colocar o véu pra poder sair, se Deus quiser, parece uma muçulmana, né, aí, ó, tô com, aí o pessoal pergunta, Ah, o que que você usa aqui pro frio? Ó, gente, então, vou mostrar pra vocês, depois eu vou ensinar vocês a colocar o véu, que não tinha ensinado ainda, né, e aí, é, o que que eu uso? Eu uso, eu tô usando três túnicas, tô usando a minha túnica, uma túnica por cima, de viscolhinho, a de baixo de algodão, um moletom, e a de baixo de viscose. Três túnicas e ainda tô usando uma combinação, uma camiseta de algodão, calcinha e isso te amo, né, então, assim, tô bem vestida, né, de roupa bem cheia de... Oi! Roupa bem queitinha, assim, tô sem frio. Teve dias aqui que eu tava usando duas túnicas de moletom, uma por cima da outra, né, às vezes pra dormir, eu durmo de duas túnicas. E é isso, gente, hoje eu vou sair assim, porque tá muito frio, né, muito frio mesmo, e como a gente vai ter que ir até a cidade, eu vou dessa maneira, se Deus quiser. Gente, rapaz, hoje estamos chegando no shopping, shopping, como que é o nome desse shopping? Oreo ao sério. Oreo ao sério. Não, é Scusa, é o Center. Oreo Center, Oreo Center, escusa, é, desculpa, escusa, Oreo Center, Oreo Center, Oreo de biscoito Oreo, não tem mais, é Oreo, 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 ó, Oreo Center. Estamos aí passando na frente do Orio Center Vamos conhecer um shopping Gente, aqui Shopping Estou tentando ir no banheiro, né? Se Deus quiser Aqui está o shopping Agora vou tentar achar um banheiro aqui Gente, rapaz, assim, eu estou aqui num aeroporto No aeroporto No shopping de Orio Orio Center E ali atrás é o aeroporto Agora consumiu o bolo E aqui estamos a minha família Olha que lindo, Stefanosinho comendo E a Cleide, meu amor Todo mundo já falaram que eu pareço com ela, né? Eu também acho que eu pareço Olha aí, ó, quando a gente ri Olha lá, o boinho Olha lá, que lindo Esse menino é muito lindo, né? Ele é tão carinhoso, gente Ele é um amor de pessoas Amor mesmo Doido pra comer um McDonald's, né? Dá oi pro pessoal Tá gostoso? Ah, muito gostoso Quem é que gosta de McDonald's, né? Pois é, gente É isso Deus abençoe vocês Estamos aqui, ó Shopping Aqui são as lojas Minha tia Parece mesmo comigo Eu sei que parece E é isso Olá, paz e ser, gente Estamos no shopping Aqui está, ó Aqui é uma praça de alimentação Aqui lojas de roupas Aqui eu não sei o que é Talvez uma saída de emergência É lojinhas de criança Tá vendo? E ali, olha Lojas Ouroblu Aqui lojas Também mais lojas Muitas lojas, gente Muitas lojas Olha eu e meu amor, gente Manda beijo Manda beijo Manda beijo Coisa linda Estamos sentadinhos no shopping Coisa mais linda Olha, gente Aqui é a praça de alimentação Do shopping Na Zoropa Na Itália E é isso Muito bonita a decoração, né? Gente, comida Pizzas Itália Eu vi na Itália Não comi uma pizza, né? Pizza bem fina aqui Tá vendo? Gente, eu falo assim Tá todo mundo perguntando O que eu tô fazendo Com a minha faculdade, né? Porque minha faculdade Vocês sabem que eu faço Sempre presencial Tenho um dia da semana A aula lá E os outros dias São pela internet Então eu tô acompanhando Pela internet Tô fazendo minha prova Aqui hoje Se Deus quiser Orem pra dar tudo certo Em nome de Jesus Amém? Deus abençoe vocês Tá aí, gente Glórias a Jesus Acertei 12 de 16 Da minha provinha E vamos agora Finalizar Já finalizei E vamos lá Se Deus quiser Paz do Senhor Paz do Senhor O povo de Deus Paz do Senhor Então O vídeo que eu postei hoje Ele foi de antes de ontem Né? Que foi do dia Que eu cheguei aqui logo O que que acontece? É eu Como aconteceu o negócio Do Pabllo ontem Então eu tive que postar O do Pabllo É... Ontem, né? Ontem não Antes de ontem Daí eu postei ontem Eu antecipei um vídeo E atrasei o outro E postei o outro depois Então aquele primeiro vídeo Do supermercado Ele era o vídeo De antes de ontem Ontem eu não gravei vídeo Até porque eu não estava legal Pra poder gravar Né? É... Então aí é isso Eu vou gravar Gravei hoje Aí esse eu posto amanhã Se Deus quiser Entendeu? Só pra vocês não perderem aí A linha Porque É... A linha, né? De... De vídeos, né? É... Como eu tinha falado No vídeo anterior Que eu postaria O de ontem De antes de ontem Ontem Ah, enfim Vocês entenderam aí Eu acho, né? No nome de Deus É isso, tá bom, gente? Obrigada por tudo Deus abençoe a vida de vocês Que Deus honre vocês Que Deus prospera O caminho de vocês Deus abençoe muita gente No nome de Jesus Oi, gente A paz do Senhor Passando aqui Pra deixar uma palavra Pros nossos corações Essa palavra Tá na Eclesiastes Capítulo 3 Versículo Aliás Acho que é 10 3, 10, é Há um tempo Há um tempo determinado Para todo propósito Debaixo do céu Eu tirei esse versículo Agora Do celular Perdão Tirei agora Do celular Esse versículo E daí Eu tô vindo compartilhar Com vocês Olha só Interessante Minha boca tá Pocando de novo, né? Um pouco do calor Agora tá pocando de frio Então Há um tempo Para cada propósito Debaixo do céu Tudo é determinado Por um tempo Nas nossas vidas E às vezes a gente Não entende O tempo Porque cada tempo Tem o seu propósito E cada propósito Tem o seu processo O outro versículo Que eu tirei Foi nem altura Nem profundidade Nem qualquer criatura Poderá nos separar Do amor de Deus Isso é muito verdade Nada pode nos separar Do amor de Deus A única coisa Que pode nos separar Do amor de Deus É nós mesmos, né? Podemos nos separar Do amor de Deus Nada pode nos separar A gente do amor de Deus Mas nós Podemos nos separar Do amor de Deus Quando nós Decidimos não confiar Não obedecer Não buscar, né? Então acaba que nós Temos um certo afastamento Mas o Senhor é grande Poderoso Para continuar E permanecer nos amando Nós nos afastamos De Deus Mas Deus não se afasta De gente Né? E esses dois versículos Foi o que eu tirei Né? Deus, ele tem um propósito Para cada coisa Um tempo Para cada propósito E um processo E um processo Para cada propósito Na verdade Isso dói, né? Mas Processos doem Mas ao mesmo tempo Eles também curam Então é isso, gente Estou deixando essa palavra Para a gente Que Deus possa estar Aguardando os nossos corações Nossas vidas Nos direcionando Cada dia E nos abençoa Em nome de Jesus Um beijo no coração Fica com Deus O passeio Jesus Fica com Deus Fica com Deus Obrigado.